10 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas científicas para enfrentar a criminalidade e melhorar a segurança no país. A parceria foi fechada pelos Ministérios da Justiça e Educação. Com investimentos de 10 milhões e 100 mil reais, o governo federal vai estimular pesquisas científicas que ajudem a enfrentar o crime no país. Em 15 dias, a CAPES deve lançar os editais para projetos de mestrado, doutorado e pós-doutorado com foco em segurança pública e investigação criminal. As propostas estão distribuídas em 400 instituições públicas, privadas e comunitárias. Entre os projetos que poderão ser desenvolvidos estão aqueles que ajudem a traçar, por exemplo, a origem de drogas e mapear redes de tráfico. Outras pesquisas podem colaborar na identificação da autoria de crimes por meio de exames de DNA. Para isso, os pesquisadores poderão contar com a estrutura e a experiência da Polícia Federal. Para que nós tenhamos a construção de estudos científicos relevantes para as políticas públicas que nós queremos desenvolver no âmbito do governo federal.